Oi Zadada, tudo bom com vocês? Ah, eu tô bom gente, tô um pouco sem voz Porque eu fervi muito lá na festa E vocês viram o vídeo que eu postei pro 6 né E hoje é um daqueles dias que tá cheio de as coisas pra fazer Passou o final de semana, só fiquei festando, não fiz nada E acumulou tudo aqui em casa Então eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho Improvisado pro 6, pra que vocês saiba que eu não Deixo o 6 né, pode acontecer o que for Mas pelo menos um vidinho aqui eu posto Porque eu gosto muito do 6 Eu gosto muito que vocês estão ajudando o canal a crescer Que vocês estão trazendo mais gente pra cá Que vocês estão dando um monte de like Quem não deu like, dê o like agora pra não fazer eu passar vergonha E quem não tá inscrito, se inscreva também Porque se você já viu mais de 3 vídeos Meu, você já é um fubá, você não tem como escapar Nós já tamo aqui tudo emaranhado Então se inscreva, não faça feiura Quem já tá inscrito, aperte o sininho pro Youtube avisar Vocês que tem vídeo novo E eu vou falar pra vocês dessa festa que passou agora Pense na pobreza Então gente do céu A festa que teve, era uma festa de rodeio Numa cidade vizinha E era o show do Alok e era pago pra entrar 30 real Pergunte se eu tinha dinheiro Imagine 15 pra ir na festa 30 pra entrar Mais 12 num cachorro quente Fora que a gente bebe Eu tinha que levar meu rim na mão assim, ó Porque senão não vê se a gente paga tudo, não é verdade? E eu não entendo às vezes por que tanta pobreza na vida da gente, né fubá? Ó, e nós aqui que estamos íntimo Nós estamos formados, pós-graduados e doutorados em pobreza Daí quando junta com meus amigos, eu faço mais uma especialização em bacharia Ai, tem coisa que só acontece com nós, gente do céu Então, como eu falei pra vocês, o show era do Alok E festa paga não é muito nossa praia Porque pergunta se nós tem dinheiro pra entrar Nós não tem Mas nós quer ir Porque nós não pode perder a situação, né? Nós não tem dinheiro pra entrar lá dentro do recinto Mas nós ficamos assombrando em volta dos bar, assim, ó Pra pelo menos fazer parte do que sobrava da festa Mas tava uma delícia mesmo assim Fomos com pobreza e tudo Porque os meus amigos, é tudo pobre também Os que mais ganham dinheiro, os que mais fazem conta Quer dizer, acaba elas por elas, né? Porque o raça pra fazer conta é o todo pobre E a gente foi pra festa numa lotação de van, como eu falei pra vocês E dentro da van não era muito diferente, não Porque a hora que eu bati o pé na van, abri a porta Abri não, abri pra mim Porque eu olhei lá dentro A cara do povo que já tava sentado Lá parecia a cara daquelas pessoas que vão entregar currículo na segunda-feira Tudo com olhar de pobre também Porque o pobre, ele tem um olhar diferente do rico, né? Você conhece o pobre pelo olhar Porque nós que é pobre, nós temos um olhar assim Meio que assim, um olhar de desespero Quando a gente tá indo num lugar E você sabe que você não tem dinheiro Mas você tá indo lá, do mesmo jeito E sabe que vai gastar A cara vai franzindo tudo assim, ó Parece que tem alguma coisa dentro de nós pedindo socorro Por exemplo, se nós entramos numa loja Nós batemos o zóio num tênis Você viu que o preço é caro A gente já franza a testa Já dá o olhar de desespero Nós pobre estamos fazendo uma comida Acabou o gás Nós já costa a nuca e já vem o olhar de desespero Porque nós sabe que nós vamos ter que gastar e o bujão tá caro E é o que aconteceu comigo e com meus amigos Nós queriam ir pra festa, a hora que falaram que tinha que pagar pra entrar Nós lembramos da carteira Já veio um olhar de desespero na cara E é assim, né? Porque nós pobre parece que tem mania de pedir desculpa com o zóio Com o olhar, assim, ó E eu com meus amigos já tava num ponto de joelhar E pedir perdão com o zóio Só com o olhar Tanta pobreza que nós tava nesse final de semana Mas fomos pra festa, do mesmo jeito Nossa senhora passa na frente Mas veja bem, a hora que nós tava chegando perto da van A moça que tava fazendo lotação, ela gritava pro povo assim Cês vão na festa hoje, né? Tem van hoje, viu? Vamos, vai sair às 10 hoje Quando ela olhou pra mim, pros meus amigos, ela disse Van hoje é 15 real, viu? Já arrume dinheiro Cês vejam? Parece que a pobreza já tava estampada na nossa cara Tava escrita na nossa roupa, assim, ó Por mais bem arrumada, não é que tivesse É a mesma coisa da cor pra cá Aqui no peito, escrito assim, ó Devo no SP100 Porque pra mim, parece que ela já deixou claro Que o preço era 15 real Que era pra não ter discussão, não foi na hora de pagar Pra nós não pichinchar na hora de querer montar na van Mas pelo menos dinheiro pra ir noitinha Porque, ó, o pobre pode dever em loja Pode ter gente cobrando na porta da casa A água e a luz pode tá pra cortar Mas quando é pra ir em festa A gente que é pobre arruma dinheiro A gente tira dinheiro do nada A gente vai brotar Porque pobre se vira E eu com meus amigos se viremos também Daí nós falemos assim pra moça Nós vamos, viu? Daí ela retrucou pra nós E é que Israel adiantado, viu? Gente, nem o banco que faz 4 anos que eu devo pra ele Não fala assim pra mim Mas tudo bem Era dia de festa, né? Demo 15 real lá com dor no coração Aí demo Mas por dentro eu tava pensando assim Se ela esticar essa nota na frente da luz Pra ver se meu dinheiro é falso Eu vou trepar em cima dessa van Vou ficar pelado Vou fazer um escândalo aqui Porque daí é demais, né? Fumar do céu Mas a sorte que ela não fez Daí nós entreguemos 15 real Contemos na van e fomos Todo mundo junto Só alegria E lá dentro da van já começou a festa Música alta Povo bebendo Olhar de desespero na minha cara E na cara dos meus amigos Mas fomos como quem não quer nada Dinocentes Quando nós chegamos na cidade Que tinha festa, fubá A van parou bem na entrada Da onde que o povo faz a fila Pra pagar pra entrar E nós desesperados ali Porque nós sabíamos que nós não ia entrar Que nós não tinha dinheiro Nós gritava Gente, não tem como dar a volta Deixa nós do outro lado Lá onde que tem bar Que nós não quer entrar Vai por dentro Nós tava falando assim Gente, pelo amor de Deus Dê a volta por trás lá Que nós não tem dinheiro pra entrar Mas na hora de falar Nós não admitimos isso Porque a gente ser pobre passa Mas se humilhar é demais Daí o moço que tinha levado Nós também Falou que se nós andrasse Por trás da festa Tinha um caminho Lá que tava na frente dos barcos Que ele já tinha tirado saber pra nós Quer dizer Não adiantou nada disfarçar Ele já sabia a espécie Que ele tava levando ali Já até tirou saber um caminho Pra nós poder escapar pro barco Aquela hora Minha cara foi no chão Só que por trás da festa Era um matão Gente do céu Tudo escuro Não tinha ninguém Eu fiquei pensando assim E se for uma cilada Porque a gente que é pobre É desconfiado, né? A gente acha que tudo vai acontecer com a gente Daí eu gritei pra turma da van Olha se vocês escutam Um berro lá atrás Não é os bois que tão berrando não É a viadaiada que tá gritando socorro Pois é escorra com o de nós Mas fomos, fubá Mesmo assim Pro caminho escuro Nós tinha escolha? Não tinha Seguimos caminho Um caminho escuro Não tem iluminação Um breu Um cheiro de bosta de vaca Correndo perigo De sofrer um assalto Quer dizer um assalto? Não Uma abordagem, né? Porque se a pessoa chegasse pra assaltar Nós não tínhamos nada Fubá Ia levar o quê? Era perigoso o ladrão Dar um tapa na cara da gente Pra nós criar vergonha na cara E levar dinheiro na festa Da próxima vez Pra ele poder roubar Ai, ia ser muito desaforo isso, né? Porque nós não tínhamos nada O que a turma ia roubar? Nem dignidade Nós tínhamos mais Mas nós fomos Mesmo assim, fubá Eu morrendo de medo de assombração Graças a Deus Só que ali em volta da festa Tinha vários bars Daí nós escolhemos um De acordo com o nível Das pessoas que estavam lá dentro Porque eu penso assim Quanto menos dente tiver na boca Das pessoas que estão dentro do bar Mais divertido o bar é Eu mesmo dancei com um homem lá dentro Que parecia uma cobra Ele não tinha os quatro Dentro da frente aqui Só tinha as presas Ele dava risada pra mim E eu via a goela dele E eu dançava com o homem E bebia junto com o homem E descia até o chão com o homem Na minha cabeça Eu tava fazendo assim Uma dança sensual Mas quem tava de fora Que batia o zói Que olhava aquela situação Pensava que nós dois Tava fazendo macumba Diz que era a coisa mais feia Do mundo de ver Mas dancei O importante é que eu tava divertido Mas eu falo brincando Esse negócio dos dedos E na boca gente Não comem tinha dedo O homem não tinha mesmo Mas o que que pesou pra nós Na hora de entrar no bar Foi o preço da bebida O corote era 3 real Com direito a um copão de gelo Assim ó A cerveja 4 latinhas por 10 Eu pensei assim Meu Deus Mas que bebida barata né Amanhã sai a notícia Que tomou um caminhão de cerveja Ali A turma pegou pra vender Porque não era possível O preço daquele Aonde que a gente acha Cerveja num preço desse Hoje em dia O irmão acho que é pobre Também sente o cheiro Do preço barato E foi bater lá Mas voltando pro corote O corote gente do céu É uma bebida Que acaba com a vida da gente Diz que estatisticamente Cada corote que você bebe É um ano menos de vida Que você tem Sem contar na surpresa né Que você bebe um corote azul No outro dia você caga verde Você bebe um corote vermelho No outro dia você caga roxo Você bebe um corote roxo No outro dia você caga preto E se você experimentar Tudo quanto é tipo de sabor E cor de corote Você não caga Você mija no outro dia pela bunda O último dia que eu bebi Um monte disso gente Eu fiquei 3 dias vazando Eu sentava no vaso assim Só saiu uma mousse Fiquei uma semana com assadura Vocês acreditam? Passando mais zena no rego passará Aliás já fica a dica aí Do hipoglose pobre pra vocês né Tá com assadura Não tá aguentando sentar Não tá aguentando levantar Não tá aguentando andar Passe mais zena Que super funciona Pobre se vira Olha eu sinceramente Eu nunca mais bebo isso Esses corote aí Tanto faz assim Pra você beber Ou pra você limpar a chão De tão forte que é Crente aos pais Eles falam que é uma vodka saborizada Mas é a vodka mais falsa do mundo E nessas festas É tudo falso mesmo né Fubá Exende tequila Na verdade é feito de gasolina Exende churrasquinho de boi Na verdade é cachorro Churrasquinho de frango é gato Os cabelos lisos É tudo chapinha Você olha pra um homem bonito O que você vai ver é gay E falando em gay Gay era o que mais tinha Nessa festa Meu Deus do céu Eu pensei que ia ter Uma parada GLS Em cima dos bois Olha parecia que o papai noel Tinha abrindo vaca De serviço Pra trabalhar de rena Pra ele agora no natal De tanto gay Que apareceu lá Tinha gay Tudo com até canto da festa Tinha gay até trepando pelas paredes Porque não tinha lugar mais na rua Olha era tanto Que até os cachorros Tava latindo macio Já tava aprendendo a falar Que nem nós Daqui a pouco os cachorros Tava falando até cabão Porque gay é assim né Gay fala com as mãos Se cortar os braços Ele fica mudo Ele fica assim ó Tentando falar Ele fica nervoso O bar que eu entrei por exemplo Tinha tanto gay Tanto gay Que a hora que nós entramos Era um muté No metade da noite Já tinha virado uma boate Quando nós cheguemos lá Tinha um povo escutando sertanejo E forró na máquina de música Pois na metade da noite As véia beuda que tava lá Já tava tudo dançando Pablo Vittar e Lady Gaga De tão fervido Que nós fizemos o lugar virar Fervemos mesmo gente Fervemos a noite inteira Dentro da festa Lá tava tendo o show do Alok Dentro do bar que nós entramos Já tava tendo o show do Alok Porque olha Eu vou falar a verdade gente É uma coisa que eu digo pra vocês Gay não é produz Mas alastra E alastra viu Que nem coelho Pior que coelho ali Que a patinha do coelho Pelo menos dá sorte E assim só pra terminar gente Do céu Nós fervemos Mas fervemos tanto Fervemos tanta festa Que eu tava dançando assim Quando eu dei por mim Eu tava dançando sozinho Lá no bar A máquina de música Já tava desligada Os meninos já tinham tudo sumido E a dona do bar Já tava puxando um rodo Com água suja Do lado do meu pé Ai quase morri de vergonha Pro bar do céu Sabe a hora que você cai em si Assim você percebe a situação Quase morri de vergonha Vergonha na hora né Porque vergonha na cara A gente não tem Porque se tiver mais uma festa Lá semana que vem Eu tô lá de novo Bater no meu cartão Que pobre se vira Fubá Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que você tenha se divertido Espero que você tenha gostado De saber um pouquinho mais Do que aconteceu na festa E não deu pra filmar Nem a festa de rodeio mesmo Porque nós não tinha dinheiro pra entrar Mas quem sabe na próxima Nós não entra né Fubá Deu o filme Leva os seis lá juntos comigo Mal levei os seis pro bar Pelo menos Aqui embaixo tem playlist Cheio de vídeo por seis Deu uma olhada Aqui do lado tem dois vídeos Escolhe um dos dois Assista Sorri o máximo que você puder Lembra de uma coisa boa E sorria Porque eu gosto de ver vocês Tudo feliz Tá bom Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo